Olá, aqui é o Victor Palanti, nesse vídeo a gente vai analisar o Whey Protein da Health Time. Health Time é uma marca que não é tão famosa assim, mas ela tem um Whey Protein bem interessante, que eu decidi trazer pra gente analisar, porque tá no mercado, tá à disposição, então é bom, se você tá assistindo esse vídeo é porque você tem interesse em comprar, então vai ser uma aula bem base aí, bem interessante, pra gente conseguir ver se vale a pena ou não, se compensa ou não, se tem um bom custo-benefício, enfim, minha opinião 100% verdadeira sobre esse suplemento, bora lá. Entrei aqui num site, numa loja, né, CW Suplementos, CWB Suplementos, porque eu não achei a loja oficial do Whey, da marca, tá, então eu entrei numa loja aqui e o preço dela é interessante, ó, R$100 via depósito ou então R$111 no cartão, tá, então é um preço bom, e se a gente for analisar que são 2kg, é um valor bem interessante, porque a gente tá pagando aí R$50 o quilo, ou seja, em comparação com as outras marcas, é um preço muito, muito, muito convidativo. Vamos ver se a qualidade do suplemento é boa, né? Bom, ele é um suplemento que ele tem proteína concentrada do soro do leite, tem hidrolisada e tem isolada, então ele pode ser considerado um 3W, tá, que é aquela linha que quase toda marca de suplemento tem. Bom, vamos lá, porção de 40g, 40g vem 4g de carboidrato, ok, tá dentro. Proteína, 32g, tá dentro também, ok, não é o mais alto que tem, mas também é uma qualidade ótima, então super bom, ponto positivo. E gordura também tá dentro, 1.9g, totalmente aceitável. Logo, surpreendentemente, é um ótimo suplemento, é um ótimo whey protein, com custo-benefício incrível, R$50 o quilo dele, uma ótima quantidade de proteína, pouco carboidrato, pouca gordura, então, se você tá pensando em comprar esse suplemento, pode comprar tranquilamente, que ele realmente tem uma tabela muito boa. Não sei o sabor, porque eu nunca tomei, mas analisando friamente a qualidade do whey, é um whey protein de ótima qualidade, e pensando em custo-benefício, talvez o melhor custo-benefício que eu tenha analisado até aqui, dentro do nosso canal, dentro da nossa playlist de review, tá bom? Então, procura, pesquisa, deve ter outros sites aí, eu vi que tem no Mercado Livre, tem no Netshoes, Magazine Luiza e tal, enquanto é aquele que você mais sente confortável pra comprar, e aproveita que parece ser realmente um ótimo suplemento, pelo menos a tabela é muito boa, e o preço é excepcional, pra 2 quilos, né? 2 quilos, então, caramba! É isso, qualquer dúvida é só falar, se você quiser mais análises, dê uma olhada na playlist, tem análise de marcas famosas, marcas não tão famosas, enfim, tô fazendo uma análise completa das marcas, dos suplementos, dos whey protein que a gente tem no mercado, pra você ter uma visão, tanto das mais populares, quanto das que fogem um pouco do mainstream. Então, eu tô esperando um próximo vídeo, assine o canal aí, é só clicar pra se inscrever, e a gente vai mantendo o contato. Forte abraço e até logo, tchau, tchau!